Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais um trabalho de inverno, porque tá muito frio aqui, eu já tô aqui, ó, em casacada. Chega a noite, fica mais frio ainda. Então, pra aquecer nossos pezinhos, eu trouxe essa meia aqui, tá? Que pode ser usada até como uma pantufinha pra andar em casa, né? Bem quentinha, pra aquecer bem o pé, pode usar com bota, fica bem legal, uma bota de cano curto, aparecendo essa parte aqui de cima. Então, é bem legal. Se você já está gostando dessa aula, então não esqueça, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita e ativa o sininho, que ativando o sininho você vai receber as notificações de cada vídeo que eu coloco aqui no canal. E também convido vocês a conhecer o meu novo canal, o meu segundo canal é Elaine Arte Cozinha. Lá é artesanato e coisas de cozinha, coisas de casa. Se você gosta desse tipo de trabalho, vá lá ver. Muito obrigado por você estar aqui, quem chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Elaine, e aqui você está no canal Elaine por Arte. Aqui abaixo do vídeo, nos comentários e na descrição do vídeo, tem todas as minhas redes sociais. Me segue lá no Instagram, assim a gente fica mais pertinho lá, a gente pode falar pelo direct. Bora crochetar? Gente, para começar essa aula, eu vou ter que começar com o fio preto, tá? Porque é a cor que eu tenho, que combina com essa sobra de vermelho que sobrou do cachecol pompom, tá? Daquele cachecol de pompom que está no vídeo anterior. Como sobrou um pouco de fio, eu pensei, o que eu vou fazer com esse fio? Daí eu resolvi fazer essa meia, tá? Então, assim, meia ou uma pantufinha, né? Tá, olha só, eu vou começar com o fio preto, mas eu sei que é escuro pra vocês ver, visualizarem, né? Mas eu vou dizendo certinho pra vocês o que que eu tô fazendo, porque é só duas carreirinhas, tá? Então, assim, ó. Eu vou começar aqui fazendo cinco correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fechar aqui e vai ficar um anel. Tá? Ficou um anel, ó. Já deixo esse fio pra ir escondendo junto. Aqui eu vou subir três correntinhas, tá? Que já vai ser meu primeiro ponto. E vou fazer mais 13 pontos para ficar num total de 14 pontos com as três correntinhas iniciais. Então, eu fiz três com as correntinhas, né? Vou fazer quatro, cinco, seis, sete, tá? Fiz 14 pontos altos. Vou aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou vir fazendo dois pontos altos para cada ponto. Então, eu vou ficar aqui com um total de 28 pontos altos, tá? No mesmo ponto aqui, eu subi três correntinhas e fiz um ponto alto no mesmo ponto. Agora, eu vou vir no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos, tá? E assim por diante. Cada ponto, nós vamos fazer dois pontos altos, ficando, então, no final da carreira com 28 pontos altos. Nessa segunda carreira. Então, eu vou fazendo e já volto com eles prontinho. E vamos daí trocar de fio. Terminei a carreira, agora eu vou aqui na terceira correntinha e vou fechar essa carreira. Fazer mais um pontinho só pra cortar o fio. Deu, cortei o fio. Tá? E agora, eu vou passar para a lã essa vinho, tá? Vocês fazem com as sobras que vocês tiverem, tá? Ó, aqui vou nesse ponto que eu encerrei. Vou aqui um antes que vai ser melhor pra mim arrematar esse fio. Nesse pontinho. E vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vou aqui no próximo ponto, já arrematando esses dois fiozinhos aqui junto, vou aqui no próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Tá? Então, daqui em diante, é um ponto alto para cada ponto. Eu vou fazer aqui por oito carreiras, tá? Sem aumentos. Com esse fio vermelho, vinho, aqui que eu tenho. Um ponto alto para cada ponto até o final da carreira. Ficando também com 28 pontos, porque aqui a gente não vai aumentar nada. Tá? Eu vou terminar essa carreira e vou dar mais uma dica pra vocês de tamanhos. Tá? Eu vou fazendo e já volto. Então, aqui eu vou encerrar essa carreira. Tá? E agora, eu vou fazendo somente pontos altos por oito carreiras com essa cor. Ou, essa aqui é a primeira. Tá? Então, aqui os tamanhos é assim, ó. Depois da segunda carreira, que é essa aqui, nós vamos pra terceira carreira. Aqui na terceira carreira, eu vou fazer sete carreiras para o número 35 e 36. Oito carreiras para o número 37 e 38. Nove carreiras para o número 39 e 40. E dez carreiras para o número 41 e 42. É esse pedaço aqui que vai determinar o tamanho. No restante, o calcanhar é o mesmo tamanho, aqui é o mesmo tamanho. e aqui é o comprimento que vocês queiram fazer. Tá? Quer fazer mais curtinha, mais comprida, querem fazer de uma cor só. Tá? Então, nessa meia, eu usei esse fio. Tá? Se você for usar um outro fio mais fino, essa quantidade de carreiras de pontos que nós colocamos aqui, talvez, seja pouco. Então, o que que você pode fazer? Meça do seu dedinho até o dedão do pé. meça com a fita métrica e vê quantos centímetros deu. Daí, você vai fazendo essa parte aqui até dar naqueles centímetros. Dali em diante, não precisa aumentar. Segue a meia até o tamanho do pé, até a parte de baixo do calcanhar, né? Antes do calcanhar e segue a meia. Aqui, mas nesse caso que eu estou fazendo, tá? Com esse fio, com a agulha que eu estou utilizando, vocês vão fazer as carreiras conforme eu falei para vocês para cada tamanho, tá bom? No meu canal, aqui no canal, tem outros vídeos de meias e lá eu ensino outras formas de fazer, tá? Então, aqui em cima vai passar o link de outra meia, mas se você entrar no canal Elaine Pura Arte no YouTube, clica lá em vídeos e vai lá e vai vendo, vai rolando para baixo, né? E você vai vendo os vídeos que tem lá, vocês vão localizar outras meias, tá? Vamos continuar aqui. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, novamente, até formar. Vocês podem fazer aqui, ó, se o ponto alto de vocês com duas correntinhas, com duas correntinhas é o tamanho do ponto alto de vocês, vocês podem fazer só duas correntinhas. Agora, se o ponto alto de vocês é mais alongado, inicia aqui com três correntinhas, tá? Então, vamos fazendo assim, ó, eu fiz com três correntinhas e com uma sobra aqui. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, ó, duas correntinhas eu vou fazer aqui, a sobra vai ficar menor, tá? Então, vamos fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto até o final da carreira, tá? Então, eu vou fazendo agora essa carreira de pontos altos que é a minha segunda carreira, quando eu chegar na oitava carreira com esse fio, com essa cor, eu volto com vocês. Tá? Então, cheguei aqui na oitava carreira e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui também vou cortar o fio. Tá? E agora eu vou pegar o fio preto novamente. Deixa eu me desenrolar aqui. Cadê a ponta? Aqui. Aqui, como nós temos 28 pontos altos aqui, nós vamos fazer 14, só metade, tá? De pontos altos com esse fio preto. Então, eu vou pegar um dos pontos aqui, tá? E vou subir com três correntinhas. Tá? Laço a minha agulha e venho no próximo. E já vou escondendo esse fiozinho, tá? ó, não deu certo, ficou feio aqui. Vamos ver se agora vai dar. Tá. Então, agora eu vou fazer um ponto para cada ponto por 14 pontos altos. Com esse fio preto. Fio preto é ruim de enxergar, né? Mas eu tô falando pra vocês aqui, ó. 28 pontos, então, vamos fazer 14. É a metade de dois, quatro, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze. Tá? Então, eu fiz 14 pontos altos, bem certinho, a metade. Eu vou virar o trabalho e agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? Por quatro carreiras. Então, vamos ter aqui quatro carreiras com esse fio preto. de ida e volta. Ó, um ponto alto para cada ponto, sendo aqui 14 pontos altos por quatro carreiras, tá? Que não diminui e não aumenta. Só vamos fazendo os pontos como ele se apresenta. Um ponto para cada ponto, tá? Então, eu vou fazendo, quando eu chegar na quarta carreira, nós voltamos para dar continuidade a este trabalho. É bem facinho, né? Só o fio preto que é um pouco ruim de enxergar os pontos, mas é bem fácil igual porque eu tô dizendo pra vocês quantos pontos são. Tá? Ó. Então, eu vou fazer mais duas carreiras e já volto. tá? Então, aqui eu fiz as quatro carreiras como combinado. Agora, eu vou puxar, eu vou fechar aqui, ó. Isso aqui é a base, né? Do calcanhar. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Nesse ponto. E vou puxar esse pontinho aqui pra dentro. Aqui. Tá? Então, aqui. Depois a gente vai fechar. Então, agora aqui eu venho e faço aqui dentro desse ponto aqui, ó. Deitado, né? Dois pontos baixos. Aqui nesse próximo, ó. Dois pontos baixos. aqui, dois pontos baixos. E aqui, nessa última carreira, dois pontos baixos. Então, é dois pontos baixos em cada carreira. Tá? Aqui, já tá saindo um fio preto, né? Então, eu vou no próximo. Faço um ponto baixo, um ponto baixo para cada pontinho aqui. fazendo um ponto baixo toda a volta até terminar lá onde a gente iniciou os pontos baixos. dois pontos baixos. Ó. Tá? E agora, vamos aqui dentro desse espacinho aqui do ponto deitadinho, que é um ponto alto, ó. Aqui dentro, nós vamos fazer dois pontos baixos. no próximo, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Aqui no próximo, dois pontos baixos. Em cada carreira, dois pontos baixos. Tá? E agora, eu vou encerrar aqui nesse primeiro ponto baixo. Tá? E aqui, encerrei essa carreira. Tá? Ficando desta forma. Agora, aqui, eu vou cortar o fio. E vou passar a utilizar o fio vermelho de novo. Tá? Então, aqui, aonde eu encerrei, eu começo aqui nesse primeiro ponto com esse fio. Deixa eu arrematar ele melhor, senão vai escapar. Tá. Então, aqui, eu vou começar com esse fiozinho. vou fazer aqui três correntinhas para subir o meu primeiro ponto alto. Tá? Laço a agulha, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Tá? Então, cada ponto baixo desse que eu fiz aqui na volta, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Aqui, a gente fez pontos baixos, né? Então, cada um, a gente vai fazer um ponto alto. Ó. Ó. Aqui tem outro ponto, ó. Ó. Então, cada ponto, um ponto baixo. gente, tive que botar a lã preta aqui pra gravar pra vocês, porque eu não tinha outra lã que combinasse com esse vermelho, tá? Então, eu tô fazendo com sobras de lã. Em duas horas, vocês fazem um par de meia, tá? Fazendo o crochê normal, não sendo muito rápido. Ó. Então, eu vou fazendo para cada ponto, um ponto alto. Toda a volta. Esse tamanho aqui vai vestir, ou vai calçar, né? Um tamanho 37, 38. E aqui, mais um ponto baixo. Agora, aqui, eu também tenho pontos baixos, ó. Então, eu vou fazendo todos eles. Tá? Vocês podem fazer tipo pantufa também, desta mesma forma. ponto alto para cada ponto eu tô fazendo aqui, nos pontinhos baixos, tá? E agora, eu vou finalizar aqui na terceira correntinha, tá? Então, eu vou ir fazendo agora, somente pontos altos para cada ponto. Deixa eu ver aqui. Vou fazer igual essa aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Por seis carreiras. Tá? Seis carreiras com essa cor vinho, ou vermelho, né? Sem aumentar nenhum ponto. Somente um ponto alto para cada ponto. Tá? Então, como é somente isso, agora, eu vou fazendo quando eu tiver na sexta carreira, contando desta primeira carreira aqui, que a gente fez agora, para subir a meia. contando aqui, ó. A sexta carreira contando dessa aqui, essa aqui é a primeira, a segunda. Contando dessa parte que a gente começou a subir o cano, tá? Ó. Então, eu vou fazendo, quando eu tiver prontinha, essas seis carreiras, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu já fiz aqui até a sexta carreira. Vou cortar o fio e vou fazer mais três carreirinhas com o fio preto. Tá? Agora, eu vou cortar aqui. Tá? Vamos pegar o preto, novamente. E vou colocar aqui e vou fazer uma carreira de pontos altos. Um ponto para cada ponto. Vou fazer aqui, ó, três correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto, né? E já vou arrematando esses fiozinhos juntos. Ó. Um ponto alto para cada ponto e arremato os fiozinhos já trabalhando em cima deles. Depois da pontinha que sobrar, a gente corta. Assim não fica muito fio pra nós esconder, né? Tá. Aqui, ó. É somente pontos altos em cada ponto alto. É só isso aqui nesse fio preto, tá? Ó, ponto alto um ponto alto para cada ponto. Ó. Tá? E vamos fazendo assim até encerrar essa carreira. Ó. Tá? Somente pontos altos. Vou fazer até aqui o final dessa carreira e recomeçar. Tá? Então, aqui eu encerrei a carreira, a primeira carreira com esse fio preto todo em pontos altos, tá? Aqui até o último ponto aqui. Próximo tá aqui. Eu não vou fechar a carreira com ponto baixíssimo. eu vou voltar fazendo mais uma carreira. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas para subir e no próximo ponto eu pego ele pela frente. Ó. É barra simples, tá? O próximo eu introduzo a agulha, vou por cima do ponto, ó, saio lá atrás e faço ponto aqui atrás. Ó. Introduzo a agulha e saio aqui na frente e faço ponto aqui pela frente. Tá? Laço a agulha, introduzo a agulha aqui, vou lá atrás e faço ponto lá atrás. Tá? Introduzo a agulha, venho aqui pela frente e faço ponto pela frente. E assim eu vou fazendo até o final dessa carreira. Um ponto pela frente e um por trás. Aqui no canal eu ensino somente esse ponto, tá? Tem um vídeo ensinando somente esse ponto. Ó. Venho pela frente. Ó. O outro eu introduzo a agulha lá, vou lá atrás, ó. E sempre antes de fazer o ponto a gente laça a agulha. Introduzo a agulha aqui, venho aqui na frente do ponto, ó. Ó. Introduzo a agulha, venho, vou fazer lá atrás. tá? Conforme eu tô aqui, esse aqui tá na frente. Esse outro tá lá atrás. Ó, laça a agulha. Tá? Então, eu vou terminar essa carreira e já volto. Até aqui o último ponto, sem fechar a carreira. Encerrei a carreira, vou virar e vou vir aqui, ó, fazer a terceira carreira. Três correntinhas para subir o primeiro ponto e aqui o ponto já está pela frente, ó. E o outro que tá escondidinho aqui no meio, ó, tá por trás. Tá? Então, eu venho aqui, eu introduzo a agulha aqui, faço ele pela frente. Ó, esse, eu introduzo a agulha aqui e saio lá atrás. Tá? Primeiro, eu laço a agulha, introduzo a agulha aqui, e saio aqui na frente. Ó, e faço o ponto aqui. Ó, laço a agulha, saio lá atrás. Tá? E assim, eu vou fazendo. Até o final da carreira. Ó. Tá? Vou fazendo e já volto. Somente isso, ó. O ponto tá aqui por trás, eu vou fazer ele aqui atrás. Laço a agulha e venho aqui e saio na frente. Ó, laço a agulha, saio lá atrás. E assim, vamos fazendo, tá? Tá? Eu falei que essa é a última carreira, mas não é. Cinco carreiras, viajei aqui. Então, vamos fazer... Aqui eu fiz três, vou fazer mais duas carreiras e já volto com as carreiras prontinhas, tá? Tá? Então, aqui eu fiz as cinco carreiras. Tá? Ficou essa abertura aqui, ó. Tá? Ela ficou abertura na parte de trás. Então, aqui, eu vou fazer somente pontos baixos aqui, ó, desta forma. Vou subir aqui com três correntinhas para ser o meu primeiro ponto, tá? Agora, em cada pontinho, em cada carreira, aqui tem um ponto alto, né? Um ponto alto, dois, três. Cada ponto alto desse aqui, ó, da ponta, eu vou fazer dois pontos altos dentro, tá? Então, vou fazer esse primeiro aqui e aqui dentro, dois pontos altos. Aqui no próximo, dois pontos altos. Se não quiser fazer aquele primeiro, já ir direto para os dois pontos altos de dentro, não tem problema. Ó, tá? E aqui nesse ponto, dois pontos altos, nós vamos ficar com um total de onze pontos altos aqui. Ó, tá? Esse último aqui, eu vou pegar um pouco aqui no ponto para ele não ficar escorregando. Tá? Agora, eu vou voltar e vou fazer somente pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. Desta forma. Aqui, ó, cada ponto, um ponto alto. Fio preto é horrível, né? Mas é bem simples aqui, ó. Aqui tem onze pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Vou ficar com onze pontos altos novamente. Tá? Então, aqui é bem simples, ó, somente pontos altos. Ó. E aqui, eu vou fazer esse pontinho aqui. Tá? Então, eu vou fazer essas carreiras aqui, ó, de pontos altos por, deixa eu ver quantos tem nessa aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, por oito carreiras, tá? Então, eu vou fazer aqui, já fiz duas, uma, duas, vou fazer agora até completar oito carreiras e já voltamos. Então, aqui já fiz aqui, ó, as oito carreiras, tá? Então, agora, nós vamos passar aqui, ó, ó, pra cá. Ó, pra cá, né? E colocar um botão. na outra meia, na outra meia, nós temos que, em vez de pegar desse lado, temos que pegar desse, porque isso aqui tem que vir para o outro lado, tá? Então, na hora de fazer as duas, tem que cuidar isso aí. Uma, vocês começam desse lado aqui, a outra começa desse lado aqui, tá? Então, está prontinha aqui, a nossa meia, ó. Aqui, eu deixei com essa regulagem, que dependendo da perna, pode ficar apertada essa parte aqui, né? Entendeu? Até porque, eu achei que vai ficar com detalhe, vai ficar bem bonita com o botão aqui, tá? Então, eu quis também criar, tá? Então, aqui, ó, vai um botãozinho aqui, outro aqui. Então, tem que fazer, a meia em si, ela serve para qualquer lado, tá? O que muda aqui, é esse fechamento aqui, ó. Tem que fazer, começar aqui, que você quer que feche para o lado direito, por exemplo, e, em vez de começar aqui, tem que começar do outro lado, daí ao contrário, para fechar para o lado esquerdo, ó. Tá? Então, aqui eu vou colocar um botão, e já vai estar prontinha. Gente, olha só, então, eu marquei aqui, ó, que é onde vai ser o meu botão, tá? Eu vou introduzir a agulha aqui, tô colocando linha preta também, para não aparecer, e vou, eu já medi aqui na minha perna, né, onde é que eu quero o botão, e agora, eu vou, colocar. Olha, eu experimentei essa meia, eu calço trinta e seis, às vezes trinta e sete, tá? E deu certinha para mim. Então, se você calça trinta e oito, aumenta uma carreirinha, ou também, dependendo do ponto, né, pode mudar, se o ponto de vocês é mais floxo, pode ficar maior que a minha, se o ponto for mais apertado, pode ficar menor, então, o bom também é medir, né, no pé de vocês, se vai estar certinho. Tá? Vou terminar de colocar o botão, o botão é costurado normal, tá? Uma costura normal aqui nesse botão, ó. Tá? Ó, dos dois ladinhos, coloco o botão da mesma forma, e depois, é, eu vou colocar no meu pé, vou tirar foto, para colocar na capa do, do canal, que vocês vão ver assim, no início do vídeo, né, vocês já devem ter visto, que agora eu estou gravando, mas depois vocês vão ver, e, e também vocês vão ver como vai ficar, tá? Ó, aqui, deu mais ou menos aqui, ó, tá? Na minha perna, e aqui, vocês regulam aí, como vocês querem, tá? Onde vocês querem, e vai ficar dessa forma, tá? Tá? Não podemos esquecer, que tem que costurar o calcanhar aqui ainda, tá? Isso aqui é com a própria lã. Então, eu vou costurar o outro botão, e já voltamos para costurar o calcanhar. Então, ficou dessa forma, tá? Aqui, e aqui. Tá? Então, agora eu vou fazer o nozinho aqui, ó, para não escapar aqui nesse primeiro pontinho, e vou colocar aqui, ó, aqui por dentro, primeiro, para esse nozinho ficar aqui para dentro, tá? E aqui, ó, eu vou vir aqui nesse pontinho, e volto aqui com a linha, com o fio, tá? Vem aqui, e vem aqui. E daí, essa costura vai ficando, ó, nem aparece, não fica amontoada, um lá, outro cá. Tá? Vai ficando bem bonitinha. Porque tem dias que o ponto da gente está mais solto, outros dias está mais apertado, até o ponto da gente muda, hein? Já aconteceu de eu fazer um trabalho, né? Uma parte de noite, no outro dia eu ia fazer e dar diferença. Tá? Agora eu vou introduzir aqui para dentro, para arrematar lá dentro. Deixa eu tentar puxar agora aqui por dentro. Vou puxar esse calcanhar para fora, só para arrematar aqui. Onde é que está o fio? Está aqui. Ó. E aqui a gente coloca por dentro de alguns pontinhos, ó, para cortar. Ó. Então, é isso. Ó, vamos fechar aqui. Tá? Então, ficou dessa forma. Calcanhar costurado, os dois estão, tá? A meia está pronta, e aqui tem essa parte aqui em cima. Tá? Fica legal também para usar com bota. Daí, deixa uma botinha mais curtinha, deixa essa partezinha aparecendo, fica bem legal. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com suas amigas, que isso ajuda muito o canal. E não esqueça de curtir, dá aquele joinha, tá? E se ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho, que ativando o sininho, você não vai perder nada do que eu postar por aqui. Porque o YouTube sempre manda uma notificação. E se não mandar uma notificação, uma vez por semana você olha o canal para ver o que tem de novidade. Porque às vezes o YouTube também se passa e não manda a notificação. Tá? Então, espero por vocês, conto com vocês. E é isso por hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também deixar aquele joinha. Não esqueça, tá? Ah, eu quero avisar vocês que eu estou fazendo um trabalho novo, tá? Para os membros. Se você quer ser membro do meu canal, aqui abaixo do vídeo tem um botão que diz membros. Clica ali, faça parte do nosso grupo de membros. No mês de junho sai um trabalho para membros. Vou começar a colocar agora um por mês. Todo mês vai ter um trabalho para membros, tá? Eu andava na correria, acabei não conseguindo fazer o trabalho dos membros, mas já voltei a fazer. Tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!